Olá! Olá, pessoal! Tudo bem? Estamos aqui fazendo... Adivinha, adivinha onde nós estamos? Brasil! Posso falar? Pode! Estamos aqui fazendo o nosso cupoprenor pra você direto de Lisboa. Lisboa! É o Brasil. É o Brasil. Não é a primeira vez que a gente vem aqui. Não. Mas eu acho que agora eu estou sentindo mais o clima, né? É. Por quê? O passado também a gente ficou... Uma semana foi... Porque dessa vez a gente está andando nas ruas. Eu adoro as pedras portuguesas. Sabe as pedrinhas portuguesas? Uma delícia pra andar com a mala. É, verdade. Mas por que a gente está aqui? A gente veio exibir no Web Summit. Web Summit! Nosso segundo ano no Web Summit. Não é? Obrigado.